Aleluia Senhor, se não souber a situação, vamos saturar todos os olhos, amém? Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu Irmão, há quanto tempo você busca insistindo e na luta e o milagre não aconteceu Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel O anjo vem atrás e dá respostas, os inimigos se perderam de passar e ele voltou para o céu Aleluia O Senhor mandou o arcanjo batalhar contra toda a potestade que pedia o anjo passar O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para poder passar o anjo e te abençoar Vai se repetir o que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo contra a sacanagem A espada flamejante do arcanjo Onde vai voltar vai destruir cadeias Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe no esmalte o corpo ou o sideral E outra vez o mesmo arcanjo a luta vai descer E o anjo vai descer aqui e abençoar você Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Aleluia Mesmo que ainda inverno sem pureza Vale estremeza, não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Porque pra Jeová Ver o escolhido perder uma luta É inadmissível, é inaceitável O milagre meu irmão da sua vida Hoje é inevitável Aleluia É também quem crê, meu Deus Aleluia Levanta sua mão pra adorar ao Senhor Glória a ti, Jesus Meu Deus Vai se repetir o que aconteceu há uns 10 mil anos atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada flamejante do arcanjo Onde vai voltar vai destruir cadeias Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe no espaço cósmico ou sideral E outra vez o meu marco da luta vai descer E o anjo vai descer aqui abençoar você Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por onde de Jeová Mesmo que ainda inverno sem pureza Vale estremeza, não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Eu vou quebrar Jeová Ver um escolhido perder uma luta É inadmissível, é inaceitável O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por onde de Jeová Mesmo que ainda inverno sem pureza Vale estremeza, não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por onde de Jeová Ver um escolhido perder uma luta É inadmissível, é inaceitável O milagre meu, irmão, na sua vida Hoje é inevitável O milagre meu, irmão, na sua vida Hoje é inevitável 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 E aplauda o Senhor Jesus Porque Ele merece Aleluia Glória a Deus